Olha só, por volta das 17 horas e 30 minutos deste domingo, aconteceu no bairro do Grotão uma tremenda fatalidade. Vocês estão vendo essas imagens aí na rua, na rua Nossa Senhora das Neves, próximo a uma rua bem conhecida no bairro, a rua do Arame. O Cleiton de Lima, de 37 anos, segundo informações que eu tive aqui na Nona DD, foi o seguinte, ele estava lavando o carro, lavou o seu automóvel e tocou na chave para ligá-lo. O automóvel não pegou de primeira, ele então soltou o carro em uma ladeira na sua casa, onde mora há muito tempo, ele tem 37 anos e desde menino mora nessa rua, conhece todos os vizinhos do lado direito, do lado esquerdo, de frente, de trás, muito tempo, mora na mesma rua. E aí, quando o carro desenvolveu uma velocidade X, ele não pegou e a direção travou. No que a direção travou, o carro foi reto, sum, passou uma vala e infelizmente atingiu uma criança de apenas um ano de idade, a Larissa. Ela morreu imediatamente. As pessoas da rua, revoltadas, não sabendo o que tinha acontecido com o carro do Cleiton, infelizmente, tomaram uma atitude impensada e quebraram todo o carro, este carro que nós estamos aqui falando. Foi feita a perícia, foi feita a remoção, a polícia militar o conduziu para cá. Nós tivemos o cuidado de ouvir a polícia militar, que foi quem chegou primeiro ao local, ouvimos e conversamos com os peritos, que fizeram o levantamento técnico local, outras pessoas e familiares que estavam com a criança no momento em que aconteceu. Lamentavelmente, foi uma fatalidade. A versão que é apresentando tanto de testemunhas como da polícia militar, é de que, de fato, ele perdeu o controle do veículo e, segundo ele, travou e ele não tinha mais o controle para que pudesse manusear o destino do veículo. Infelizmente, por conta disso, ele atingiu a calçada e na calçada havia a criança e a criança veio ao óbito.